A filial do tradicionalíssimo bar Casa Verde, bem na área central de Americana, chegou com muito sabor e sofisticação. Agora é restaurante Casa Verde Premium. E o TudoUp participou da inauguração. É uma conquista muito grande, a gente está muito contente. É mais uma casa em Americana, o nome tradicional, família tradicional já, com a família Casa Verde. Então era um sonho que a gente tinha há muito tempo. Tem um cardápio variado, carnes, mas pra frente a gente pretende fazer uma casa de massas, né? Um jantar de massas. A gente está muito feliz hoje. Casa nova e proposta totalmente renovada, né? Tudo diferente, mas o segmento é do Casa Verde. A gente sabe que, a gente sabe do sabor e tradição do Casa Verde. Aquele gostinho de quero mais também vai se aplicar aqui. Tudo que fizemos lá, vem pra cá, o sabor, vem tudo pra cá. A gente está preparando os cozinheiros, tudo. Do sabor de lá vem pra cá, tudo normal, tudo bem gostoso. Um pouco melhor. Estamos preparando um menu, leve, fugindo um pouco do que a casa vai servir normalmente, mas mostrando o que a gente sabe fazer, como que a gente vai receber as pessoas pra nosso espaço. Vamos fazer uma entrada, uma salada e depois um prato principal. E pra finalizar, uma sobremesa com abacaxi e um sorvetinho de creme pra fechar com chave de ouro. O carro zero quilômetro, semi novo, com cara de novo. Na Samuel Veículos, você já sabe que o sinônimo é sempre de um bom negócio. Tô aqui no Samuel Veículos pra começar com chave de ouro. Meu filho, você tem importado, você tem nacional, você tem o que o cliente quiser, né? Olha a marca. Mercedes. Alto luxo também na Samuel Veículos aqui da Paulista. Essa aqui é uma ML350. Dá uma olhada no interior desse carro. Vou olhar, né? Que eu não sou boba, eu quero ver. Maravilhosa. Carro segundo dono, todas as revisões em concessionária com quatro pneus zero. É novíssima. Incrível. ML350 é a Blue Eficiente. Sensacional, viu? Tem noção? Top, né? Cara de zero, né? Vamos mostrar uma picape agora? É, mostrar? Vamos mostrar. Olha aqui, ó. Ford Ranger. Essa aqui é uma 2016. Esse carro tá anunciado por R$75 mil no nosso site. Tá. Super promoção essa semana. Já acabou a Copa, o mundo tá andando. Vamos pro carro pra rua? 69,990. Ah, você tá doido. 2016, 8.2 diesel. Top de linha? Aqui na sua tela agora, ó. Agora vamos mudar tudo. Tá. Esse aqui é um Cruze Turbo 2017 com baixa quilometragem. Carro sensacional. Uma super promoção também. Acompanhando aqui, ó. Honda City. Esse aqui, custo-benefício fantástico. É um Honda. Não precisa nem falar muito. Verdade. Na sua tela agora, ó. Toyota. Essa aqui é uma SRV SW4. Essa aqui é interior beige. Carro maravilhoso. Único dono. Top de linha? Nossa, e esse aqui? Outra Mercedes. Top de linha? Olha esse interior. Essa aqui é uma A200. É Style. 2014, totalmente revisada. Acabou também de colocar quatro pneus zero. Maravilhosa pra você. Na sua tela agora, ó. New Export Titânio. Essa aqui é a Powershift. Já foi trocado o câmbio. Tá em garantia. Tudo certinho. Tem 10 anos de garantia pela Ford. Carro maravilhoso. Com toda garantia Samuel Veículos. Agora, picape, ó. Amarok. Essa aqui é uma única dona. 2013. Maravilhosa. Banco em couro. Quatro pneus novos. Tem estribo lateral completaça. Legal. Maravilhosa. Gosto de carro. Agora aqui, ó. É, que chique, né? HR-V Honda. Mais um Honda. 2016, com baixa quilometragem na garantia de fábrica. Eu gosto desse aqui também. É top, né? Kia Sportage. Essa aqui é uma Flex 2015. Esse carro é o único dono. Sabe por que eu sei que ele é o único dono? Porque comprou aqui. Aí. Nós vendemos ele zero e o cliente veio aqui e trocou. É, mas é assim que a maioria faz. Mais uma SUV, ó. Freeman 2015, também único dono. Esse é grande, hein? Maravilhosa. Sete lugares, top de linha, com teto, maravilhosa. Agora, olha que sedã. Esse aqui acabou de entrar. É um new Civic, esse aqui. É um LXR 2.0, top de linha, 2016, também único dono. Olha isso aqui que acabou de entrar também, ó. L200 Triton. Essa aqui é uma 2017, com apenas 15 mil quilômetros. Para, gente. O carro tá praticamente zero. Top de linha. Vamos finalizar agora nesse Honda. Esse aqui é o Fit. Você gosta de Fit? É meu xodó. Maravilhoso. Esse aqui é um pratinha. Muito novinho, 2013, maravilhoso, com preço sensacional. Você pode conferir tudo o que nós falamos acessando samuelveículos.com.br. Todo o nosso estoque com 10 fotos. Na verdade, é faça. Avenida Paulista, 1175. E eu não posso deixar de falar. Se você vier pra cá, eu garanto. Aqui dá negócio. Então, vem. E olha só que lançamento. Nova coleção de receituários e solares da Jaguar, na ótica exótica. A Jaguar é conhecida em todo mundo pela perfeita combinação entre sofisticação e design. Receituários e solares Jaguar para o homem elegante. Peças diferenciadas com maior durabilidade, tecnologia, sofisticação e inspiração nos designs dos mais desejados veículos do mundo. Novidade ultra aqui na ótica exótica. Na linha Jaguar, como os carros, a proposta é de sofisticação, beleza, excelência em qualidade, tanto nos óculos de sol como no de grau. São maravilhosas as peças. A gente viu aqui que tem uma variedade, como que você disse, são designs bem diferenciados. São designs modernos, leves. Pra quem procura um óculos sofisticado, com leveza. Armações também. Temos de vários modelos. Armações que quase não aparecem no rosto. Mas também com a modernidade do Jaguar. Lançamentos incríveis em cama, mesa e banho, para deixar a sua casa sempre linda e na moda. Os preços são bem especiais e na M Martã Americana o destaque é a campanha liquida. Na M Martã Americana, tudo em cama, mesa, banho e decoração. Aromatizadores de ambientes, coleções exclusivas e a campanha liquida, com tudo em até seis vezes sem juros. Jogos de lençol Queen e um super kit com sete peças em fios egípcios acetinados. Apenas seis vezes de R$ 149,83. Os preços estão realmente de arrasar. A gente tá com um kit como esse daqui, que é um kit sete peças, confeccionado em algodão egípcio, acetinado, né? Tamanho Queen. Ele tá por R$ 899. Isso você pode parcelar em até seis vezes. Tenho também jogos de lençóis tamanho Queen, percal, 200 fios, 100% algodão, que tá pra R$ 249. R$ 249,00 apenas. A colcha Queen acetinada, 100% algodão, está com preço impedível. Apenas R$ 199,00. Colchas do tamanho Queen. Hiper promoção. A partir de R$ 199,00. 100% algodão. Muito gostoso. Toque macio. Tenho certeza, você cliente, que você vai adorar. Vem aproveitar a campanha liquida da M. Martã. O restaurante Picanha na Pedra do Bob está repaginado e tem novidade. O rodízio de petiscos. Sabor com aconchego. O restaurante Picanha na Pedra do Bob apresenta um novo conceito gastronômico. Um upgrade no sistema self-service, com churrasco durante o almoço e à noite, além do carro-chefe, a suculenta picanha, uma grande novidade. O rodízio de petiscos. O rodízio à noite, a gente procura trazer bastante diversidade e qualidade. Dentre alguns pratos que a gente está bastante focada é o churrasco, o qual a gente já tem falado bastante nas outras reportagens. Agora também temos a costelinha barbecue, o parmegiana, frios e mais de 18 tipos de pratos quentes no nosso petisco. Também agora estamos com mais uma novidade, que vai ser a sobremesa à vontade, que vamos estar a partir da semana que vem agregando também, como pudim, manjar e várias outras sobremesas. Tudo dentro do custo do petisco mesmo. E é isso que a gente procura trazer para o cliente, sempre a melhor qualidade e um atendimento muito bom. Estamos com o estacionamento próprio, onde nossos clientes podem estar parando, sem nenhum custo, com segurança agora, que antes ficava na rua e agora tem a segurança do nosso estacionamento também. São caldos, petiscos variados e muitas opções. Atendimento personalizado e os clientes aprovaram. A gente já é cliente há um bom tempo, já aqui do Boteco do Bob. Acompanhamos até a transformação aqui, a reforma do ambiente, ficou um espetáculo. E o rodízio é maravilhoso, uma delícia, a variedade enorme de petiscos, caldos saborosos, perfeito. A Móveis Casa Verde Interiores também está repaginada e traz muita inspiração e um novo conceito para a americana e toda a nossa região. Móveis Casa Verde Interiores com um mês inteiro de liquidação e preços arrasadores. Sofisticação do sofá Charles de assinatura em suede verde e captonê, em alta na decoração. De R$ 9.171 por R$ 5.930 à vista ou em três vezes sem juros. Outra oferta é essa linda poltrona de couro legítimo, design super moderno com um toque de aço champanhe, por apenas R$ 1.890. Este sofá de capa de 2,60 metros é cheio de estilo e está com super preço, R$ 3.900 à vista ou em três vezes sem juros. O diferencial desse estofado é que você pode comprar uma capa à parte e mudar completamente de tempos em tempos a sua decoração. E detalhe, na compra do sofá de capa você leva de brinde essas charmosas almofadas. Entre os lançamentos, esse aparador com detalhe croco, que é forte tendência e tem detalhe de vidro. A peça está disponível em diversas medidas. Venha conferir as novidades e as promoções na Móveis Casa Verde Interiores.